Pronto. Passagem. Tem o estado, tem o Kennedy, tem o Scott. Mas esse é um país interessante. Então, por isso que surge esses grupos. A ONU é muito importante. Que o governo doem. Que é fazendo um pouco marionete, né? Os bonecos. Então, é basicamente isso. A ONU é muito importante. A ONU é muito importante. A ONU é muito importante.